E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xisto. Bom, esse vídeozinho vlog rápido aqui é só para poder complementar o meu vídeo vlog que eu fiz falando sobre o encerramento do Line of Sight aqui no Brasil. E eu queria agradecer a um inscrito do canal, o Johnny F, que ele tocou no assunto que tinha falado nos comentários do vídeo anterior, falando que não tinha lançado e pá, 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 não sei o que. E sendo que no recado, na mensagem de encerramento do Line of Sight aqui no Brasil, lá fala que o jogo foi encerrado durante o seu Open Beta, blá, 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 coisa e tal. E realmente foi. E aí eu vou explicar aqui um caso que aconteceu, mas que, digamos, meio que passou despercebido, porque quando surgiu essa notícia, ela não bombou tanto assim, saca? Tipo, ah, surgiu tal notícia que o jogo tinha sido lançado oficialmente, porém, enfim, não chamou a atenção de muitas pessoas, né? Então, ou seja, meio que passou batido, né? E, enfim, então, o resumo da aula pra o quê? É porque, assim, o Line of Sight, né, o Open Beta dele, ele começou, se não me engano, acho que foi em fevereiro desse ano e tal, foi bem no iniciozinho desse ano, né? E o jogo tá sendo encerrado aí no dia 20 de outubro, né, no caso, esse mês, desse ano, né, do mesmo ano, 2016. E na mensagem de encerramento da Level Up lá, né, no site, no próprio site do jogo, tá lá dizendo que o jogo tá sendo encerrado no seu período de Open Beta, né? Sendo que no dia 19 de abril, né, a Level Up na fanpage do jogo, ela tinha feito um anúncio falando que o jogo tinha, estava sendo lançado oficialmente no Brasil, parará coisa e tal. Tanto, né, que até outros sites, né, assim, como Game Vício, IGN, o caralho, enfim, esses sites de notícias de jogos aí, eles repassaram isso também, né? Beleza, só que aí que tá, né, essa, essa, digamos, quando surgiu essa notícia do lançamento oficial do Line Upside aqui no Brasil, isso aí, na verdade, é, digamos assim, uma espécie de propaganda falsa, tá ligado? Por que propaganda falsa? Porque, como eu falei, o Line Upside, ele começou, mais ou menos, se não me engano, acho que foi em fevereiro desse ano mesmo, né, bem no iniciozinho do ano, né? Porém, o jogo, né, como ele já veio cheio dos problemas, cheio dos bugs e, né, problema de, é, de otimização e coisa e tal, né, já desde do, do Closed Beta Europeu, né, que veio com o Brasil esses problemas aí, e, então, assim, o jogo, ele já começou o seu Open Beta já com esses mesmos problemas que o jogo tem até hoje. Se você, por exemplo, entrar no site do Level Up, baixar o Line Upside hoje, pra poder só testar e ver como é que é o jogo, você vai ter os mesmos problemas que tem desde lá do Closed Beta Europeu, tem no Open Beta BR até hoje, né? E, só que aí, né, então, voltando ao raciocínio aqui, só que aí no inicio do Open Beta, muita gente tava jogando e tal, só que aí, com, tipo assim, mais ou menos, questão, assim, de uns, uns, uns dois meses, assim, né, e tal, o jogo já tava, tipo, muito decadente, já tinha quase, literalmente, quase ninguém jogando, por quê? Justamente, justamente, por causa dos problemas aí, de, de, de mal otimização do jogo, né, e, por causa disso, como a Levato não é burra, ela viu que o jogo tava vazio e coisa e tal, ela tinha que fazer alguma coisa, ao invés dela fazer algum evento, né, pra chamar a pessoa pra jogar e tal, não, o que que ela fez? Mas ela pegou e fez um anúncio falando que o jogo estava sendo, é, lançado oficialmente aqui no Brasil, né, no dia, isso foi no dia 19 de abril, vocês vão ver nas imagens aí, se vocês quiserem pausar pra ler também, vocês podem pausar, tá, galera? É, mas aí, ela anunciou, né, o lançamento oficial, o suposto lançamento oficial do jogo, né, no dia 19 de abril, sendo que o jogo, ele não estava preparado, é, preparado, nunca esteve preparado, na verdade, pra ser lançado oficialmente, nunca, tanto que até lá fora, né, na, na mensagem que eu falei no vídeo anterior, a própria Levato falou que, não só no Brasil, mas nos outros servidores também do jogo, todos estão com o mesmo problema, então, ou seja, o jogo ainda não tá preparado pra ser lançado oficialmente, não só isso, mas até na Steam, né, pra quem leu os comentários do, 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 na descrição do meu vídeo anterior, eu falei que na Steam, né, o Line of Side, ele foi anunciado pra, pra ser jogável, né, pela Steam, coisa e tal, a partir do dia 8 de outubro, só que até hoje você não consegue jogar, por quê? justamente por causa desse problema de, de otimização aí, né, e por causa disso, como o jogo tá, digamos, bem ruim pra ser jogado, né, a empresa ainda não publicou, né, ou seja, a página do jogo ainda não tá disponível pra brasileira poder baixar o jogo e jogar, mas se você digitar lá no site da Steam, você acha lá o folder pack do jogo, tá, ou seja, significa o quê? que sim, por provar, possivelmente, a gente vai ter acesso aí ao jogo na Steam, né, e, então, ou seja, o jogo nunca teve preparado pra ser lançado oficialmente, né, nunca esteve, e, daí, como o jogo, o servidor BR aqui tava vazio, muito vazio, já bem de início do Open Beta, porque muita gente tava parando de jogar por causa dos problemas, né, a Levap foi e fez esse anúncio falando que o jogo tava, estava sendo lançado oficialmente no Brasil, sendo que, na verdade, não estava, né, eu achei até estranho, porque na época, eu comecei a jogar online no site desde o Open Beta, no meu vídeo anterior, eu falei isso, no Cloud Beta eu não joguei tanto, mas no Open Beta eu joguei bastante, e eu achei estranho, porque na época do Open Beta, tipo, os caras viram, ah, o jogo está sendo lançado oficialmente, coisa e tal, aí eu falei, será que os caras já corrigiram, né, todos os problemas que o jogo tinha aí desde o início do Open Beta, coisa e tal, até hoje, os mesmos problemas, não só no Brasil, mas nos outros servidores também, tem exatamente os mesmos problemas de otimização aí do jogo, né, então, ou seja, né, aquilo, né, o lançamento só que não, né, porque basicamente esse aviso de lançamento aí foi só pra atrair público pro jogo, porque sim, o jogo estava vazio, tá, antes dela fazer o anúncio, o suposto anúncio oficial aí do jogo, o jogo sim, estava vazio, e eu sei disso porque eu tava jogando, como eu falei, eu joguei desde o Início do Open Beta durante um bom tempo, né, e em questão de pouco tempo os caras fizeram o lançamento oficial de um jogo que não tava, até hoje, na verdade, não tá preparado pra ser lançado oficialmente ainda, né, tanto que na mensagem de encerramento, né, falando sobre o fechamento do Line of Site aqui no Brasil, os caras falaram, né, que tá encerrando o jogo durante o seu período de Open Beta, né, sendo que eles fizeram o anúncio do suposto anúncio de lançamento oficial em 19 de abril desse ano, né, aí você fala, mas realmente foi lançado oficialmente ou não? Não, não foi, o jogo nunca esteve preparado pra lançar oficialmente aqui, tá, nunca esteve, eles fizeram isso basicamente só pra atrair público, ou seja, pro jogo voltar a ter pessoas jogando nele, né, porque já tinha quase ninguém jogando esse jogo, e querendo ou não, que é aquilo, né, tentar arrancar algum lucro também, porque com certeza alguém gastou cash nesse jogo aí, com quase toda certeza, né. Enfim, galera, então era isso aí, que eu tava querendo falar pra vocês, só esse vídeo complementação aqui pra vocês, né, desse lançamento oficial só que não, né, aí do Line of Site no Brasil, eu tô, eu resolvi fazer esse vídeo justamente aí pra complementar o vídeo anterior, porque eu não falei sobre isso aí, e o Johnny, né, o inscrito do canal fez me lembrar disso, né, que realmente é uma coisa que aconteceu, mas porém passou batido quando teve esse anúncio, né, por quê? Porque o anúncio não causou tanto impacto, então por isso, por isso, então por isso que no, na mensagem de encerramento do jogo, eles falaram que tava sendo encerrado no Open Beta, né, quando, só pra já deixar claro aqui, pra tirar a dúvida do pessoal, porque o pessoal falasse, ah, mas o jogo não tinha lançado oficialmente, blá, 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 então, né, só pra poder explicar esse caso pra vocês aí, né, da propaganda enganosa que rolou aí sim do Line of Site aqui no Brasil, tá, na tentativa de trazer mais gente pro servidor, porque, assim, o jogo no seu início, logo de início de Open Beta, em questão, assim, de dois meses, o servidor do jogo já tava completamente vazio, quase ninguém mais jogava o jogo e eles tinham que fazer alguma coisa pra poder encher o servidor pra ver se, né, conseguisse segurar mais tempo aí o jogo aqui no Brasil, né, pra já não fechar de uma vez, porque é aquilo, cara, né, como eu falei, a Level Up, quando ela traz o jogo pra cá, ela quer lucrar a barra empresa também, que é a Black Spot, só que aquilo, né, como a Black Spot tá demorando pra resolver todos os problemas do jogo, isso aí só tá afundando ela e tá sujando a imagem do jogo também, né, então, galera, valeu, falou, é isso aí, muito obrigado aí pra quem entendeu aí, né, desculpa se eu falei rápido demais, mas é isso aí, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!